Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast de gestão em ação aqui da SG4. Para quem não me conhece, eu sou a Marjorie, eu sou líder empresarial da SG4 Gestão Ocupacional e a ideia da conversa de hoje é a gente poder trazer um pouquinho mais para vocês sobre a realidade do dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre implantação de campanhas, né? Então, como é que a gente faz para definir os temas, o que é interessante conversar quando a gente está falando do tema saúde, segurança do trabalho. Então, existem aí diversas maneiras de identificar quais são os melhores temas, definir como implantar isso dentro da empresa, avaliar também até em relação a recursos, recursos humanos, financeiros, o que a empresa tem disponível para que a gente possa começar a conversar um pouco mais sobre esses temas dentro das empresas. Então, para isso, eu trouxe hoje aqui um convidado, que é o doutor Leandro Lessa. Ele é o médico coordenador aqui da SG4. Olá, Leandro, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Que dão essa oportunidade de escutar a gente. Então, muito obrigado pela sua oportunidade de a gente compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente faz aqui na SG4. Legal. Leandro, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho. Então, fala aí da tua formação, da tua experiência no tema. Bom, eu sou médico do trabalho, já fiz uns cinco anos, seis anos aí de medicina do trabalho, já, depois a terminar dez e dez, se eu não me canto. Então, desde então, eu trabalho nessa área. Eu acho que eu nunca tô aí nenhuma outra área que não seja medicina do trabalho. Essa é a minha paixão, tá? Eu adoro isso aqui, eu adoro lidar com indicador, eu adoro lidar com conflitos, né? Com essas situações tão específicas que tem dentro da medicina do trabalho. Então, é isso que eu gosto. Então, esse é o meu prazer, assim, diário que eu tenho. Sou formado no NB, sou graduado no NB, fiz residência médica em medicina do trabalho no Unicamp. Participei do núcleo de diretrizes da ANANTE, o primeiro núcleo de diretrizes. Então, se vocês forem me procurar, eu tô lá na segunda, terceira, quarta, quinta diretriz, como colaborador dessas. Então, a gente também ajudou um pouquinho a escrever algumas condutas da medicina do trabalho aí durante esse período. Legal. Bom, a ideia, na verdade, desse tema, né, da gente resolver conversar aqui um pouquinho sobre campanhas em saúde e segurança, na verdade, surgiu aí durante as nossas conversas sobre a definição dos temas na própria SG4. Então, pra quem não é cliente direto da SG4, né, quem não nos acompanha tanto nas redes sociais, a gente sempre define um tema em cada um dos meses aqui pra SG4, que são temas que a gente entende que são relevantes, tanto de acordo com as principais campanhas definidas pelo próprio Ministério da Saúde, né, também de acordo com, enfim, datas comemorativas. Então, a gente sempre para um momento do ano pra fazer uma reflexão realmente sobre o que é interessante trazer pros nossos clientes, pras pessoas que nos acompanham em relação ao tema saúde e segurança. E a gente acaba explorando, né, isso mês a mês. Esse mês de fevereiro, né, até por conta do carnaval, a gente resolveu falar um pouquinho sobre álcool e drogas, sobre ISTs. E aí, eu acho que a ideia é como é que a gente faz essa definição, né? Então, o que a gente leva em conta na hora de resolver qual vai ser o tema do mês? Então, eu acho que a gente poderia começar conversando um pouquinho sobre isso, até pra trazer essa realidade, né? O que você acha importante a gente levar em conta na hora de definir uma campanha? Bom, primeiramente, tem tudo aquilo que é essencial, né? O que é uma principal coisa essencial? Você conhecer a sua própria empresa. Ou, no nosso caso, a gente conhecer o cliente. Então, pra isso, a gente precisa olhar a empresa como um todo. Olhar o perfil epidemiológico da empresa, olhar presença de doenças. Não no caso de fevereiro agora, que a gente tá falando especificamente de algumas situações referentes a uma data comemorativa, que é o carnaval, onde sempre nessa data a gente tem como o Ministério da Saúde entrando exatamente com essas campanhas. Então, eu acho que é interessante acompanhar o Ministério da Saúde em algumas ocasiões, né? A gente tem outubro rosa, setembro amarelo, agora que cada vez mais tem se tornado tão importante aí no calendário, né? A campanha de combate de alto e drogas agora na época de carnaval, porque a gente sabe que existe um aumento de consumo nessa época, especificamente nesses, entre aspas, três dias de feriados aí. Não feriados, digamos assim, né? Então, assim, primeira coisa, conheça a sua empresa. Veja como é que é a sua população, idade para a população, distribuição para o sexo, até mesmo se existe uma presença de quantidade de casados e solteiros, como isso tá, essa relevância. Eu vou te dizer, uma empresa onde você tem um perfil onde as pessoas são mais casadas, onde existe perfil população onde as pessoas são mais casadas, de idade um pouco mais avançada, no sentido de uma maturidade, ali acima dos seus 40, 45 anos. É diferente de uma campanha de uma empresa onde o público é totalmente jovem e solteiro, né? Por isso falando agora de carnaval. São focos bem diferentes e comunicação e palavras escolhidas de formas diferentes. Então, é claro que nós, como a gente tem uma carteira grande de clientes, a gente enxerga um espectro amplo, às vezes a gente vai ir mais ou menos no que é direcionado, no meio, para a gente atingir as duas empresas. Acaba sendo um pouco mais genérico, né? Genérico, exato. Mas, quando você tá na sua empresa, você quer fazer uma campanha legal, entenda a sua empresa, conheça a sua empresa e veja quais são os problemas de saúde que a sua empresa apresenta. Eu vou dar um exemplo. É muito comum algumas empresas terem problemas com tabagismo e é muito comum outras empresas não terem ninguém que fuma. Então, não adianta nada a gente falar sobre tabagismo de uma empresa onde ninguém que fuma. Não tô falando que deve se deixar de falar, mas dar um foco um mês inteiro numa campanha como essa e você olhar pra uma empresa, tá, mas quem fuma? Ninguém fuma. Eu acho que deve se falar, por quê? Porque essa pessoa tem a cultura de discutir isso em casa, tem argumentos de trazer essas informações para dentro de casa. Mas não necessariamente fazer um mês inteiro sobre isso. É uma campanha de combate ao tabaco. Esse é um exemplo, né, que a gente tá falando por quê? Quando a gente fala de álcool e outras drogas, que é uma parte dessa campanha de fevereiro, isso envolve o tabagismo também, né? Sim, claro. Há um aumento de consumo muito grande, né? Perfeito. Eu acho que uma coisa legal que você comentou sobre aproveitar as campanhas do próprio Ministério da Saúde, muitas vezes, ou às vezes de até outros ministérios, né? É interessante porque dá um material base de boa qualidade pra que a empresa possa customizar isso de acordo com a própria realidade. Então, quando a gente fala aqui das campanhas da SG4, o nosso objetivo é entender quais são temas importantes, né? Relevantes de acordo aí com o calendário do ano, né? Então, seja de feriados ou seja já campanhas promovidas e filtrar algumas informações que a gente considera importantes pra que as empresas, né? Pra que os nossos clientes, os nossos seguidores possam, com base início, identificar o que de fato é relevante ou não e customizar isso pra dentro da realidade. Então, é dar um material de base pra que isso possa ser depois trabalhado de acordo com a necessidade de cada uma das empresas. Perfeito. Eu vou dar um exemplo de um material que eu acho excelente, que saiu do Ministério da Economia e da Saúde, os dois em conjuntos, que foi o exemplo de saúde mental relacionado à COVID, ao isolamento. Se você for levar em conta, e as empresas que não se isolaram, as empresas que continuaram com o presencial, né? Essas empresas especificamente não teve um isolamento. Então, com certeza teve um impacto um pouco menor do que referente às empresas que foram todas para o regime home office, alguma coisa nesse sentido. Pra quem não sabe, teve um grande aumento por dificuldade de adaptação, por dificuldade de desligar, desligar o horário da empresa com o seu horário, pela mistura, né? Da vida pessoal com vida profissional. Isso acabou impactando bastante na saúde mental dos colaboradores. Então, quando a gente for falar de saúde mental, uma capa de saúde mental, você pode usar isso como um tema básico, já de diretriz pra você sair por essa tangente aí, pra fazer uma campanha de saúde mental bem bacana, bem interessante e assim, tão diferente e que você já tem o material, né? Você só adapta o material à sua realidade. Isso é bem legal, isso é bem interessante. Maravilha. E eu acho que quando a gente fala muito aqui, né, dentro da SG4, sobre ter um atendimento mais corporalizado, ter um atendimento mais humanizado, ter um atendimento, de fato, focado, né, pro cliente, focado pro trabalhador, eu acho que tem muito disso, né, traz muito disso. Então, quando a gente fala que o levantamento de risco, ele tem que ser utilizado de maneira muito atenciosa, muito dedicada, que precisa ter entrevista com os trabalhadores pra saber a percepção deles também sobre cada um dos fiscos aos quais eles estão expostos. Depois a gente passa pra um segundo momento aí dos exames ocupacionais. Então, fazer o acompanhamento, de fato, tem indicadores sobre isso, ver as diferenças, né, o que tá mudando de um ano pro outro. Tanto em relação a perfil de contratação, mas também em relação à própria evolução, né, nos periódicos dos trabalhadores, eu acho que isso impacta muito na hora da definição em si, né. Então, ver se a gente tá tendo o aumento do consumo de álcool, se a gente tá tendo, enfim, alguma alteração realmente no perfil dos trabalhadores. Me fala um pouquinho aí as tuas impressões sobre isso, como é que a gente pode otimizar, falando do tema saúde, né, e principalmente essa informação. Marja, eu acho que você não podia fazer colocações mais perfeitas como essas, porque assim, quando a gente faz uma estratificação no exame periódico, a gente tá vendo aquele momento, né, a gente tá vendo uma fotografia. Quando a gente consegue começar a fazer esse acompanhamento anual, a gente tá vendo essa fotografia se movimentando e você começa a ter um entendimento de como essa população tá caminhando. Vou dar um exemplo, a gente tem clientes nossos que a gente percebeu que teve um grande aumento de obesos de um ano pra outro, ou seja, é uma empresa que provavelmente precisa estimular a atividade física, precisa estimular, talvez, uma educação alimentar, às vezes, até olhar para o seu próprio refeitório, né. Que as pessoas acham que campanha de saúde, às vezes, é só dar um informativo, só dar um panfleto e não olhar o que a empresa dentro dela pode fazer, né. Então, ela pode olhar para o seu próprio refeitório e falar, opa, nosso refeitório não tá legal, a gente tá aqui falando que as pessoas têm que emagrecer e a gente tá com bastante fritura, tem bastante coisa utilizando muito óleo. Então, talvez a gente possa rever isso aqui dentro do nosso refeitório, refrigerante, livre à vontade. Muitas das vezes as pessoas não entendem, né, aqui o refeitório. Eu sempre digo, quando passo aqui comigo, que um dos principais milhões de obesidade é a caloria líquida. Então, quanto que a pessoa consome em volumes líquidos, porque é uma grande quantidade de caloria e um baixo volume, né. Então, isso acaba florescendo bastante. Mas, voltando ao assunto, você tendo seu acompanhamento longitudinal, você consegue enxergar aonde a sua empresa tá indo, como ela está evoluindo. E, principal, poxa, aquela campanha ano passado não deu certo. Como eu faço pra focar isso de uma forma melhor, né. O que que eu errei, ou aliás, o que que eu não consegui atingir no meu colaborador, pra que dessa forma eu consiga atingir melhor, né. Será que eu preciso, talvez, investir um pouco mais numa mídia audiovisual? Ou se eu preciso, neste primeiro momento, entender que a população ainda não está pronta pra falar sobre isso, e eu preciso estimular que ela esteja pronta pra falar sobre isso, e aí eu vou lá aproveitar que a gente tá falando de fevereiro. Gente, praticamente poucas pessoas vão assumir que são usuárias de drogas durante o exame periódico. Então, assim, quando a pessoa não tiver confiança de entender que ela não pode falar sobre isso, né, e isso vai ser um sigilo médico, isso não vai trazer nenhuma sanção, ela não vai falar sobre isso. Mas, mesmo assim, a gente sabe, sabe, que existem várias, existem pessoas que são usuárias dentro das empresas, e isso existe quase em todo lugar. Então, a gente deve falar sobre isso, porque isso é um problema não empresarial, mas social. Então, a gente tá falando de uma empresa aí de mês de fevereiro que tem um problema social que precisa ser tocado nesse assunto, né. Então, por isso que existe um tabu muito grande em relação a isso, né. A gente observa, por exemplo, álcool, que é uma coisa que é liberada, e ainda assim as pessoas têm muito receio pra comentar. Então, é comum a gente olhar indicadores das empresas e muitas vezes a gente não acredita que aquilo pode ser real, né. Então, apesar da gente abrir um ambiente e tornar o espaço confortável pra que o trabalhador possa, de fato, conversar sobre isso, normalmente as pessoas tendem a minimizar um pouco, né. E aí, quando a gente fala sobre drogas que são lícitas, isso acaba sendo ainda mais complicado. Exato, fica piorar. Eu tô só nem um exemplo de drogas, mas já que você falou de álcool, pior que isso é quando as pessoas não percebem que elas têm problema com álcool. Sim. Então, assim, você fala, você bebe? Não, não bebo. Eu sempre concluo com uma pergunta, nem de vez em quando? Ah, não, eu bebo todo final de semana de sete, oito latinhas de cerveja. Gente, isso, pelos levantamentos brasileiros de álcoolismo e outras drogas, já é um consumo prejudicial. Isso já existe como consumo prejudicial, a suma de seis doses já é um consumo prejudicial. Então, a gente já tem um indicador que talvez ia passar em branco, porque a pessoa não consegue entender que aquele ambiente já é um problema, porque ela só bebe uma vez por semana, mas mesmo assim não tem um consumo nocivo, né. Então, aí, eu sei que tem muita gente que vai se identificar, mas, então, isso é importante, né, a gente também trazer essas informações em discussões diárias, pra que as pessoas entendam. Olha, na verdade, esse consumo não é um consumo legal, esse é um consumo muito prejudicial. Não, talvez, não, aparentemente não seja pra você, porque você não fica em traços embriagado, mas ela traz várias consequências aí que podem acabar prejudicando a sua saúde. Mas a gente usou o exemplo de drogas, né. Vamos falar de um assunto mais tabu? DST. Sim. Poucas pessoas têm coragem de assumir, até mesmo para médicos que possuem algum tipo de DST. Então, assim, muitas vezes não querem nem chegar no exame, né, às vezes têm vergonha de procurar um médico ou não quer, tem receio. De procurar um médico, de chegar a comentar. Ah, mas DST não é ocupacional. Gente, de novo, a gente faz campanha também com contexto social. A empresa tem uma população por debaixo dela, ela precisa entender essa população e promover a saúde dessa população. Então, se ela tem tempo pra sentar e conversar sobre DST, isso é excelente. Primeiro, aí eu vou falar mais do lado empresarial. Primeiro, você, vou dar o exemplo de um vírus, o HPV. Se você sentar e discutir sobre o HPV e estimular que as pessoas procurem, principalmente mulheres, procurem fazer um papo a Nicolau, ali, de, periodicamente, né, de um em um ano ou de dois em dois anos, vai depender do que o ginecologista entender, o que for melhor. Então, você procura fazer um gasto, você consegue pegar remisões no início. E aí eu vou falar de um lado empresarial. Você vai ter um gasto muito menor pegando uma doença no início do que um desenvolvimento de um câncer, e eu digo isso em termos de convênio, tá? Do que você é um desenvolvimento de um câncer pra evoluir, pra fazer assim você ter um tratamento. Aí o gasto é muito maior. Fora que o funcionário necessita, vai necessitar de sair. Então, talvez você tenha um prejuízo aí. Prejuízo, gente, que eu digo, tanto de saúde pra funcionar, quanto pra empresa ali, tipo, o que ela precisa. E produtividade, um afastamento, né? Então, todos os impactos que isso gera. Então, exato. Perfeito. Bom, então, falando um pouquinho aí sobre principais dicas, né? O que que você considera importante, então, a gente avaliar na empresa, pra que a gente possa definir esses temas? Então, vamos falar, vamos focar primeiro em relação ao trabalhador. O que você acha importante a gente observar em relação ao, enfim, perfil dos trabalhadores, pra que a gente possa definir as campanhas? É, eu já comentei isso um pouquinho lá no começo. Primeiro, quem é a sua população? Olha pros seus trabalhadores e entenda quem eles são. São pessoas mais velhas? São pessoas jovens? São pessoas? São pessoas em idade fértil? São pessoas, que eu vou dizer aqui? São trabalhadores manuais? São trabalhadores de escritório? Tudo isso impacta, tá? Tudo isso impacta da forma como você vai comunicar. Grau de instrução dos seus colaboradores. Às vezes, você precisa trazer uma linguagem muito mais simples, dependendo do grau de instrução dos seus trabalhadores, tá? Do que... Isso é uma coisa que eu... Isso é uma coisa que eu... Cheia de termos técnicos. E você consegue atingir de uma forma muito melhor se você falar de uma forma muito mais simples. Sim. Isso é uma coisa que eu já observei muito em clientes, onde muitas vezes as pessoas acabam reclamando que, ah, a gente faz a campanha, mas a campanha não surte muito resultado. E aí, quando você observa o padrão de comunicação que é feito dentro dessas campanhas, ele é muito voltado pra equipe administrativa. Então, ele é voltado pra equipe que tá em escritório, que acessa e-mail todo dia, mas muitas vezes eles esquecem que a maior parte da população acaba sendo a que tá em campo, que tá em obra, e que parte deles são analfabetos, parte deles não tem acesso a um e-mail, mesmo muitas vezes tendo um e-mail corporativo, eles não têm um computador por onde eles possam fazer esse acesso recorrente. E aí acaba sendo uma comunicação que fica muito restrita a uma parte só da população da empresa. Então, eu acho que essa questão sobre grau de instrução, entender onde o trabalhador tá, como é a melhor maneira de conversar com ele, entender que muitas vezes quem tá organizando a campanha às vezes considera determinados tipos de mídia inadequados, mas que muitas vezes pra população com quem você tá conversando, né, então às vezes é uma comunicação voltada pra um público mais jovem. Então, a forma de conversar com eles é totalmente diferente da forma de você conversar com uma população mais madura. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, fundamental pra que, de fato, a campanha seja eficiente. Não, perfeito, porque, por exemplo, pessoas mais jovens, você pode até conseguir atingir sua população fazendo um TikTok, né, que é um público mais novo. Algumas pessoas teriam dificuldade de acessar esse tipo de plataforma, né, e às vezes você consegue ter uma resultatividade com vídeo de 30 segundos, trazendo tantas informações, né, do que você ir com uma situação onde você tem um folheto, um folhetim cheio de termos técnicos, entregado pra cada colaborador. O gasto vai ser muito mais alto no do folhetim, mas se você tiver uma população mais velha, talvez essa seja a melhor forma de você entrar em contato. O que eu gosto de fazer especificamente, mas é porque eu gosto de falar, acho que vocês já perceberam, eu gosto de fazer muitas palestras. E aí eu sempre tento adaptar a forma como eu estou falando com redução de termos técnicos, dependendo do grau de discussão, ou com trazendo mais profundidade, dependendo de, dependendo de, dependendo de, com quem eu estou falando. Se eu estiver falando com um profissional de saúde, eu geralmente trago um grau de profundidade um pouco maior. Se eu estiver tentando falar com gente que parcialmente é analfabeta, ou até mesmo pessoas que são analfabetas, eu tento até mesmo tentar trazer uma linguagem muito mais simples, uma linguagem de coloquear, onde a gente brinca, onde a gente tenta fazer algumas formas de que as pessoas entendam onde você está chegando. Então, assim, a principal coisa é que conheça a sua população. E dividindo isso é, conheça os seus indicadores de saúde. Nossos clientes aqui, a gente tenta fazer os indicadores de saúde para eles, mostrando para eles como a população deles está hoje, quais são as suas principais vozes. Então, assim, esse é um assunto muito importante, eu acho que muito tênue também. Não é que a gente vai falar que o fulaninho tem problema. Não, a gente fala, ó, sua população tem esse problema aqui. Então, aqui eu acho que você precisa fazer esse tipo de campanha, tá? Para ver que você atinge a sua população. Qual que é a melhor maneira? Se você precisar da nossa ajuda, a gente senta e discute, tá? A gente dá todo o suporte técnico, você entende, então, vocês possam entender, você que são os nossos clientes ou pessoas tão ouvidas, vocês entendem, vocês têm que entender como é a melhor forma de colar com os seus funcionários. E a gente tenta adaptar a melhor forma para conseguir essa comunicação, né? Perfeito. E eu acho que essa integração, né, aqui, você falando um pouquinho mais sobre a parte de saúde, né, mas a integração disso com a segurança também é fundamental. Então, quando a gente faz um bom levantamento de perigos e riscos, né, a gente tem uma boa identificação de quais riscos o funcionário está exposto, a gente consegue integrar isso muito bem com a parte de saúde. Então, avaliar, por exemplo, trabalhadores que fazem condução de veículos, seja veículos leves, pesados, como está sendo o consumo de álcool dentro da empresa. Então, a gente consegue fazer algumas as associações entre as informações e trazer isso um pouco mais para a realidade da empresa, né? Então, entender, fazer com que o trabalhador entenda, né, quais são os riscos, muitas vezes, dele ter algum tipo de doença e como isso pode impactar no dia a dia dele para a execução de um trabalho em altura. Então, é sempre importante tentar olhar no macro, realmente, né? Eu acho que esse é um trabalho que a gente faz, realmente, de apoio para os nossos clientes individualizado, no sentido de que, quando a gente está falando de uma população de escritório, a realidade é totalmente diferente de quando a gente está falando de uma obra. Então, mesmo tendo as duas realidades dentro da empresa, a gente pode desenvolver campanhas que sejam mais focadas em determinados aspectos e entender também qual que é a relevância dos temas para todo mundo. Então, muitas vezes, é importante que o pessoal de escritório conheça algumas coisas sobre a realidade de quem está em campo e quais são os possíveis riscos e quais são as possíveis doenças, para que, muitas vezes, eles, quando estão fazendo uma visita ou estão fazendo algum acompanhamento, consigam também observar isso, consigam orientar a população que está lá em campo. Então, trazer essa informação para casa, né? Isso é muito importante. Então, muitas vezes, a gente fala sobre outubro rosa para uma população que é predominantemente masculina, porque a gente sabe que isso é importante para que eles levem para a família, porque, muitas vezes, você ter uma pessoa com uma doença em casa acaba impactando em produtividade. Então, conseguir ter esse acompanhamento e essa visão que nem sempre é puramente ocupacional, né? Mas que, por interferir em diversos aspectos da vida do trabalhador, com certeza refletem na empresa. Não, e com certeza, assim, e uma das coisas que eu acho que é mais difícil, e a gente está falando isso, está volto falando repetitivamente, é conhecer o perfil da sua empresa. Porque, às vezes, você está, você que é o dono, você que é o gerente de RH, você que é o gerente de SSMA, às vezes você está tão focado nas suas coisas do dia a dia que você não consegue entender o que a pessoa da ponta está fazendo. E aí você consegue, você imagina, isso é normal do ser humano, você vai imaginar que está todo mundo na sua realidade, e às vezes não está. Então, às vezes tem uma dificuldade muito grande, de até mesmo de conhecimento, ou não, né? Ou às vezes as pessoas estão extremamente capazes, você imagina que elas têm dificuldade de conhecimento, e às vezes elas não têm. Então, assim, é primordial. Entenda, veja o que está acontecendo, olha os seus indicadores de saúde, olha os seus indicadores de perfil epidemiológico, com base nisso, tá, eu tenho uma população jovem, não, eu tenho uma população um pouco mais velha, tem ali, é uma população majoritariamente aí com o ensino médio completo, então aqui eu acho que já pode entrar com uma conversa um pouco mais técnica, que eu acho que eles já vão entender de uma forma um pouco melhor, então aqui eu acho que a gente pode trazer algumas informações mais interessantes, não mais interessantes, não deixa de ser, mas algumas informações um pouco mais aprofundadas, tá, e aqui a gente, porque eu sou, eu, e aqui a gente consegue explicar do porquê dessa campanha. Por que que eu falo isso? Eu acho que quando você consegue explicar para a pessoa que aquela campanha existe por causa disso, a pessoa, e você trazer aquela pessoa para acabar construindo essa campanha junto com você, no sentido de, vem participar dessa campanha comigo, não é só um folhetinho, entendam o que está acontecendo, olha, eu estou fazendo essa campanha porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, às vezes eu estou falando isso aqui porque, vamos aproveitar fevereiro, às vezes eu estou falando isso aqui, não é porque minha empresa tem muita DST, não é porque minha empresa tem muito consumo mundial, mas é porque minha empresa tem ali seus adultos por volta de 30, 40, 50 anos, onde os filhos desses adultos são adolescentes e eles estão passando por isso, então eu gostaria de trazer a informação para eles, para que eles consigam sentar e conversar com seus filhos e educar de uma forma melhor. Então, pessoal, às vezes a campanha não é direcionada só para os funcionários, então você pode pensar como antigir a família deles, porque querendo ou não, se a empresa tiver, por exemplo, se a empresa tiver convênio, isso acaba impactando também o sinistro na empresa, isso ajuda muito no controle do sinistro, prevenção e instrução. Sempre isso vai, se você tiver uma empresa que previne... ...saúde, quanto segurança, se você participa desses princípios, estou fazendo prevenção e instrução, com certeza todos os seus sinistros tendem a diminuir. Isso, acidente de trabalho, uso de convênio médico, uso de pronto-socorro, tudo isso tende a diminuir. Número de faltas, se você manter a prevenção. Eu sempre dou exemplo de prevenção quão é importante, se você conseguir direcionar bem um funcionário, ele com certeza vai muito menos ao pronto-socorro e falta muito mesmo. Com certeza. Bom, então vamos lá. Primeira etapa, então, a gente fez um reconhecimento, né, de quem é a população, de quem são as pessoas com quem eu estou tratando. Eu associei isso a informações que eu tive aí a partir tanto da minha identificação de perigos, como também a partir dos resultados dos exames ocupacionais, né, dos indicadores que eu tenho de saúde e segurança. Como é que a gente coloca isso em prática, então? Vamos falar um pouquinho de recursos. Porque muitas vezes as pessoas acabam não criando campanhas porque elas acham que isso vai ser caro. E aí eu acho que não necessariamente a gente precisa gastar, investir muito dinheiro para fazer uma campanha. Então, acho que um exemplo que você deu lá, às vezes é um vídeo que muitas vezes a gente pega de alguém que é famoso, né, que é referência para determinada população e a gente compartilha com as pessoas e isso já tem um impacto no dia a dia deles. Eu acho que existem outras formas. Publicar material, então fazer a impressão de algumas coisas, às vezes é um caminho, mas não necessariamente é o mais eficiente. Então, posso usar os diálogos de segurança, né, os DTSs, para conversar com os trabalhadores sobre isso. Eu posso usar e-mail, eu posso muitas vezes acabar aproveitando talvez algum período, enfim, onde eu tenho uma reunião com a equipe para nesses momentos conversar um pouquinho sobre saúde e segurança, sobre a campanha do mês. Qual que é a tua impressão sobre isso? Sobre, enfim, recursos, né, de maneira geral, como usar, otimizar esse uso, tanto das pessoas como recursos financeiros, para que a gente consiga bons resultados de campanhas? Bom, primeira coisa, né, recursos sempre, se você for ver, é uma das grandes desculpas para não se fazer campanha nenhuma. Sim, entendi. Acabei contando sobre isso. Gente, na verdade, eu sou adepto do... o perfeito é inimigo do feito. Então, perfeito é inimigo do feito. O que que a gente... Cara, a gente precisa falar sobre DST, a gente precisa falar sobre álcool e drogas. Como a gente vai fazer isso? Nem que vocês conversem entre vocês e façam... Vou dar um exemplo bem... Parece ser esdústilo, mas não é, porque eu acredito, se vocês fizerem isso, vocês vão atingir muito bem a população de vocês, é um mini teatro. Com próprios colaboradores. Chama o pessoal da CIPA, que também estão envolvidos nessas campanhas, chama o pessoal da CIPA, vamos fazer... O que que você acha, pessoal? Vamos fazer um pouco de teatro, vamos entender, fazer gincana. Eu trabalhei numa empresa multinacional, que eu achei sensacional como eles fizeram uma campanha, aí não é sobre DST, mas eles fizeram uma campanha sobre prevenção e insegurança. Eles fizeram literalmente uma gincana de perguntas e respostas, onde eles escondiam algumas perguntas e as pessoas iam procurando na planta, pegavam o papelzinho, eles andavam com estandarte e até a resposta respondiam. Então, o que que eles fizeram com isso? Eles também fizeram isso associados. O aumento do número de passos das pessoas naquela semana especificamente, eles comentaram isso e, além disso, eles conseguiam fazer com que as pessoas revisitassem todas as regras de segurança que eles tinham. Então, as pessoas acabaram gravando isso por uma simples brincadeira, por uma simples brincadeira. Então, assim, recursos, você entende o que você tem e você, às vezes, consegue até fazer mesmo de graça. Eu vou dar um exemplo. Eu fui médico de trabalho de algumas empresas, então, às vezes, eu me disponibilizava, me disponibilizava e fazia palestras. Palestras eu ia adaptando conforme. Fiz muita palestra palestra em DDS, principalmente quando estava na construção civil. Muita palestra em DDS. Então, assim, acho que ali é um momento que você pode falar muito sobre isso. Eu falava, falar um pouquinho sobre, por exemplo, nessas... Aconteceu uma coisa nos dois últimos anos, acho que o pessoal deve estar sabendo por alto, assim, o tal de Covid, sabe? Então, fiz muita palestra sobre Covid nos últimos dois anos. Então, isso ajuda a pessoa também criar a identidade de que aquela empresa é preocupada com saúde. Tira cinco minutinhos ali, talvez, do DDS, ou faz um DDS específico para falar com saúde no mês, veja qual que é o tema daquele mês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que eu acho que é importante a gente falar, tá? Para essa população específica. Essa é uma alternativa. E eu realmente, assim, eu estou entrando numa fase onde eu acho que impressão pode ser até útil, mas para algum público, não para todos. Então, você ficar imprimindo coisas, trazendo folders, não necessariamente você vai trazer isso para um público, talvez para um público um pouco mais velho. O que eu acho que seria muito interessante é fazer post de mídia social. Se a empresa tiver um Instagram, colocar um Instagram na empresa, ou até mesmo se a empresa tiver uma mídia social própria, que muitas empresas hoje adotam isso, né? Trazer isso para dentro da empresa. Isso é muito interessante, que a gente tem uma ferramenta, mas quase toda a população que está em volta dela, né? Que quer entrar nela, ou que são parentes, que acabam identificando aí as questões nas mídias sociais. Então, é um outro ponto. Utilização de mídia social. Utilização do seu próprio efeito. Fazer isso. Fazer também, às vezes, é ganhar recursos, né? Eu digo recursos financeiros para fazer uma palestra, trazer alguém de fora para fazer uma palestra, por exemplo. Então, assim, alternativas não faltam. E eu, eu particularmente, eu gosto de fazer, de tentar fazer com recursos próprios, talvez assim, de quase custo zero. Mas isso é uma característica minha. Às vezes, as empresas querem fazer algo muito bem elaborado, e aí, acabou saindo porque extrapolou muito o orçamento que tinham para falar sobre esse livro. Então, eu prefiro ficar um pouco mais de pé no chão, sempre com a característica. O perfeito é o inimigo do feito. Então, é importante achar o sexo comum e fazer na melhor forma possível. E eu acho que uma das chaves também, assim, é não ter medo de errar, né? Então, muitas vezes, não vai dar certo. E eu acho que o que a gente precisa fazer é exatamente entender quais foram os problemas. Então, por que que não teve engajamento? Quais foram as dificuldades? Será que foi acesso? Será que foram os horários? Será que foi o meio de comunicação usado? E aí, com base nisso, para que a gente possa aprender e ir evoluindo, né? Então, no próximo ano, a gente vai usar novamente o mesmo tema. Alguns temas, eu considero que são, assim, extremamente importantes e como existe uma rotatividade dentro da própria empresa, é importante que a gente sempre traga à tona. Então, eu acho que aproveitar o que já foi desenvolvido, o que já foi construído, o que deu certo e, ao mesmo tempo, tentar avaliar como é que a gente pode fazer diferente, pesquisar com outras empresas, às vezes, de segmento parecido ou, enfim, empresas de mercado, ver como é que elas estão implantando isso, tentar trazer essas ideias mesmo para dentro da nossa empresa. E lembrando, né? Se você sempre tentar fazer da mesma forma, vai chegar um momento que isso cai em... como é que eu vou dizer? Fica cansativo para quem já participou, né? É, pô, de novo isso? De novo uma palestra? De novo... Então, assim, se vocês fizeram um ano e não deu certo, calma. Não necessariamente o que você fez nesse ano, lá no futuro não vai fazer. Mas ano que vem, tenta fazer de uma forma diferente. Depois você pode até tentar voltar pela forma que você fez esse ano. Pô, mas eu não tive engajamento. Descobre qual foi os problemas, a falta de engajamento. Melhora isso. No outro ano, talvez faça de outra forma. E, talvez, no terceiro ano, volte a repetir como você fez lá da outra vez. Ou, às vezes, para um tema não funciona, mas para outro funciona muito bem. O tema funciona. Exato. Legal. Eu, 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 acredito nisso. Uma coisa que eu achei interessante é que você comentou também sobre a forma de divulgação e tudo mais. Eu acho que faz um paralelo muito bom com o que a gente sempre conversa sobre DDS, principalmente. Eu acho que quando a gente fala de campanha, o que a gente precisa é que os trabalhadores, eles entendam sobre o que a gente está falando. Então, a gente sempre fala isso em DDS. Muitas vezes, ah, o pessoal foca o DDS para falar assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou isso faz mal. Mas, muitas vezes, eles não param para explicar, de fato, para o trabalhador o porquê daquilo, né? Então, o motivo por trás do tema que está sendo discutido. Quando a gente fala de campanha, eu acho que é a mesma coisa. A gente precisa fazer com que o trabalhador entenda qual é a importância do tema, qual que é a associação daquele tema com ele. Então, muitas vezes, sozinho, às vezes, o trabalhador não tem essa percepção de falar, ah, não faz sentido falar sobre IST comigo. Mas, muitas vezes, ele esquece que ele precisa saber sobre o que está acontecendo hoje, sobre estatística mesmo, né? Então, o que está acontecendo no mundo atualmente e como isso pode refletir, por exemplo, na vida do filho dele, que é adolescente e que pode começar a ter problemas associados com isso. Então, eu acho que trazer essa percepção para o trabalhador de que, muitas vezes, não é puramente sobre ele, para que ele entenda qual é o motivo daquela campanha, que ele entenda por que está sendo tratado aquele tema, porque, com certeza, a gente vai ter um engajamento muito maior dele, uma participação muito maior dele. Muitas vezes, a gente pode tentar, e aí está até falando sobre recursos internos, né? Trazer pessoas de diversas especialidades dentro das empresas, mas também, muitas vezes, trazer cases reais, né? Então, tem muitos trabalhadores que gostam, às vezes, de contar a história de vida pessoal deles sobre determinado tema e que isso sensibiliza muito mais o restante dos trabalhadores por ser próximo, por ser real. Então, eu acho que, quando possível, quando acessível, né? Quando a gente tem essa possibilidade dentro da empresa de trazer um caso, realmente, de uma pessoa que quer conversar sobre um tema, quer, às vezes, falar sobre direção defensiva, né? Às vezes, falar sobre algum histórico que existe dentro da família, como é que foi a superação, como é que foi o momento disso tudo, eu acho que isso traz um engajamento também muito maior. Não, e o que você trouxe, né? Tipo, quanto mais próxima a pessoa estiver, trazer uma realidade, uma diferença, uma situação, na verdade, ela traz aquela situação, você consegue mobilizar muito mais pessoas, porque elas começam a entender que isso poderia ter acontecido comigo. Isso é importante, porque não aconteceu comigo, mas aconteceu com meu colega, então, eu acho que é interessante eu entender isso, né? É interessante eu saber parentar meus parentes quando isso acontecer, né? Isso, quando a gente fala, por exemplo, né? Alcoolismo, né? Tem muitas pessoas que venceram o alcoolismo e que gostam de dar depoimento sobre isso. Tem outras pessoas que não. Então, lembrando que você sempre tem que, né, conversar com a pessoa e entender se ela está apta para falar sobre isso ou não, né? No sentido de se ela quer falar ou se ela sabe como falar isso, né? E trazer essas informações para as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa simplesmente... Não adianta nada você pegar uma pessoa que tem uma história de vida linda, mas na hora que ela vai passar a sua história, ela é uma pessoa mais travada, né? Ela não consegue falar em público. Então, você só vai trazer constrangimento. Então, olhem quem vai... Também observem quem vai falar com vocês, tá? Então, veja se está tudo bem com a pessoa falar primeiro, depois veja se a pessoa tem uma questão, se ela consegue se comunicar de uma forma clara e que... Não estou falando que a pessoa precisa ser um rei da oratória, mas uma pessoa que consiga trazer informações e as pessoas entendem, né? E que ela não fique totalmente acuada, sentindo aí na hora que a gente fala com todo mundo, muita gente trava. Então, tomem muito cuidado com vocês que trouxeram essas pessoas também. Observem se essa pessoa tem esse perfeito de falar. Legal. E aí, eu acho que, assim, então, para fechar, né? A organização aí da campanha, normalmente, o que a gente tenta como um próximo passo seria estratégias para fazer isso se perpetuar, né? Então, uma vez que eu iniciei uma campanha em determinado tema, então, eu estou promovendo uma alimentação mais saudável dentro da empresa, eu estou promovendo atividades físicas, como é que a gente faz para que isso continue, para que isso se torne um hábito de verdade? O que você tem de dica em relação a isso? Acho que é a parte mais difícil, né? Na verdade, assim, gente, não adianta nada vocês usarem um dia para falar de um tema de mudança. É que a Marjorie escolheu um tema de mudança de hábito de vida. Então, não adianta você gastar um dia para falar de mudança de hábito de vida, isso é uma coisa que demora anos para você conseguir mudar. Então, é algo que você tem que estar martelando, martelando, conversando, trazendo à tona de tempos e tempos, não necessariamente só naquele mês, você pode fazer um mês de atividade física, mas aí, no outro mês, mais para frente, você pode fazer um grupo de corrida. No outro mês, mais para frente, você pode trazer informações sobre futebol, por exemplo, da empresa, fazer um campeonato, alguma coisa nesse sentido, um estímulo, você pode fazer isso. Então, trazer campanha, falar do futebol, do porquê que é importante as pessoas participarem, do porquê que é importante das pessoas mudarem hábito de vida, do porquê que é importante as pessoas pararem de usar álcool e drogas, álcool e outras drogas, né, na verdade. Ah, você percebe que o índice de antitabagismo, o índice de antitabagismo está lá em cima. Você fala uma vez, você tem uma redução, logo depois sobe de novo. Por que que subiu de novo? Porque a pessoa não conseguiu sustentar, explicar que é realmente difícil de sustentar, ir explicando isso e tentando trazer informações ou conversas de pessoas ou dicas aí semanais, mensais, de como se reduzir a questão de cigarro, né. Essa é uma alternativa aí, trazendo para o tema de fevereiro. Falar sobre um pouco o IST. Não adianta nada você falar sobre o IST fevereiro, que acabou, ano acabou, não vou falar mais nada sobre o IST, e aí a gente vai passando o ano, vai passando o ano, e você começa a ver que as pessoas estão se faltando, estão com questões de doenças como essas, estão entregando sítios como esses. Então, assim, não adianta nada. Se a sua empresa tem esse perfil, também vale a pena você ir tocando mês a mês e falando. Apesar de IST ser uma campanha um pouquinho mais transversal, ou seja, uma fotografia, vou falar sobre isso, aqui está a educação, eu acho que vale a pena a gente comentar isso umas duas ou três vezes ao ano, e está tudo certo. Muitas empresas adotam dessa forma. Eu sou continuamente, eu falaria um mês específico sobre o IST, e traria informações ali durante o exame periódico, que vocês podem fazer também, aproveitar que vocês têm os médicos de trabalho, começar com o olhar, eu gostaria que você reforçasse isso na minha empresa. Então, trazer orientações sobre isso, ir reforçando, ali a cada exame periódico, para que isso se torne um assunto fácil, entendível e usual. O que eu quero dizer para o usuário? Você está todo dia em pauta. Não é algo que é só um momento, e depois aquele momento acabou. Perfeito. E aí, com isso, os trabalhadores, eles acabam se sentindo muito mais confortáveis, eles veem que existe uma porta aberta para se discutir sobre o tema. Então, com isso, a chance da gente conseguir informações de qualidade, até para que a gente possa, depois, elaborar futuras campanhas, para que a gente possa trabalhar investimentos, de melhor maneira dentro da empresa, eu acho que também só aumenta a chance. Por exemplo, o que eu mais vejo, as pessoas só lembram de câncer de mama e câncer de próstata em outubro e novembro. Antes disso, ninguém lembra de nada. Então, aí surge a campanha de próstata, tem aquele boom de pessoas procurando proctologista, tem aquele boom de pessoas procurando mamografia para serem feitas, procurando geodicologista, se bem que mulheres costumam cuidar melhor da saúde do que homens. Homens, é super difícil eles cuidarem da própria saúde. Isso é comum em ser dado estatístico. Então, assim, a gente tem mais um boom ali no mês de novembro para que as pessoas... Por quê? Porque elas só lembram naquela data. É algo que se fosse lembrado diariamente, tipo, olha, lembra, vocês que estão com mais de 45 anos, talvez seja interessante procurar um patologista, ou fazer um lembrete, nem que seja uma mensagem no WhatsApp para aqueles colaboradores que completaram mais de 45 anos, olha, parabéns e tal, lembrando que a partir de agora existe uma situação um pouco mais aumentada, desenvolvimento de alguns tipos de doenças, entre elas, tais, 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 pressão alta e tal. Então, vale muito a pena procurar um médico, um médico que seja seu, procurar de forma preventiva, fazer até um check-up, procurar orientar as pessoas ali quando fazem o aniversário, por exemplo. Essa pequena coisinha que seria só uma mensagem já seria praticamente uma campanha de saúde e isso você já conseguiria mobilizar bastante o seu público, então é uma forma que eu enxergo aí que dá para trabalhar. Legal. Não, ótimo. Bom, eu acho que a gente já vai caminhando para o final dessa conversa, queria te agradecer muito. Como a gente conversou, esse mês de fevereiro a gente vai estar focando aqui nesse G4 para falar um pouquinho sobre álcool, drogas e ST. Eu acho que esse primeiro podcast é até uma introdução, né, para as mobilizações que a gente vai fazer aí ao longo desse mês, então convido o pessoal a nos acompanhar, tanto nas redes sociais, a gente vai estar postando um pouco mais de material sobre o tema também ao longo de todo o mês. No mês passado, a gente já falou um pouquinho sobre a parte de saúde mental, então a cada mês a gente também vai selecionando aqui alguns temas que a gente considera relevantes, né, que a gente considera importantes para tratar. Se vocês tiverem sugestão também a gente sempre aceita, então é legal ouvir do pessoal, né, o que vocês acham importante, conversar. Se tiverem qualquer dúvida aqui sobre o tema da nossa conversa também nos enviem, porque a gente vai ficar muito feliz em poder contribuir, né, com esse desenvolvimento das campanhas dentro das empresas de vocês. Agradeço, Leandro, pela participação, não sei se você tem aí comentários finais sobre o tema. Na verdade, eu que gostaria de agradecer pelo convite, tá, eu acho sempre muito bacana ter a gente ter um canal onde a gente pode conversar sobre políticas de saúde ocupacional. Na verdade, assim, o que eu tenho para falar, eu já falei 300 vezes nesse mês, esse podcast é conheça a sua população, pessoal, entenda o que eles estão precisando, tá? Eu acho que a parte mais importante desse podcast é entendam quem são vocês e entendam o que vocês precisam, tá bom? Fora isso, cada vez vocês vão perceber que é muito mais fácil quando vocês estão direcionados a fazerem campanhas, tá bom? Muito obrigado aí pelo espaço. Perfeito, então, obrigada novamente, obrigada pessoal que nos acompanhou, estamos aqui à disposição para contribuir com vocês também e eu acho que por enquanto é isso então, obrigada gente, até uma próxima. Muito obrigado, tchau. tchau.